Aí o árbitro já vai apitar e determinar a batida Ele mandou todo mundo sair da área Autorizado, Toninho partiu, vê a batida GOOOOOOOL No Paulista Toninho Número 9 Abre a contagem e põe na fração intensa na área Se prepara, Toninho, ajeita a bola Se preparou para o cruzamento Na boca do gol, no gol No gol GOOOOOOOL É do Paulista É do Paulista Carlinhos Carlinhos Vai dando valor na bola, Bluminho Experimentou batida GOLASSO GOLASSO GOOOOOOOL 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 Laço É do Paulista GOOOOOOOL Bruninho Por ali Pedindo bola Preparam buscar no lançamento Aos pés de Marquinhos Aí o Toninho Cara a cara por ali invadiu a área, vai pintar gol é do Paulista Marquinhos número dois é o Strimpruninho vai entregando para a Bressan pedindo aqui por baixo e recebe Arlan novamente volta com Arlan Bruninho vai gastando tempo 41 minutos de bola rolando do segundo tempo Anderson olhou para a área, caprichou do cruzamento feito na boca do gol, para gol 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 é do Paulista Vitor Ceará número 13 e herzlich Obrigado.